Quando você faz muito supino, muito agachamento sem descanso e a sua lombar arrebenta, isso é sobrecarga alostática. É um conceito de homeostase e um conceito de alostase. Imagina que a homeostase é a sua... Imagina que existe um círculo, assim. Cara, a tua homeostase está aqui, mas digamos que eventualmente você... Aqui dentro ainda está na homeostase, tá? Aqui é o centro, então aqui tu está descansado, repouso. Tanto cognitivamente, é o seu sistema. Basal. E entende o sistema tanto físico quanto mental, tá? Ele está aqui. Cara, às vezes você se estressa um pouco. Às vezes você pode modificar o seu ponto de equilíbrio da homeostase física e você sai correr. Vai na academia treinar. Então você mexeu. A sua pressão arterial subiu, a sua frequência cardíaca subiu, a sua ventilação pulmonar aumentou. Cara, sei lá, você mexeu num monte de sistema, mas você ainda está dentro da zona homeostática, tá? Eventualmente, vou usar o exemplo da corrida, que eu gosto bastante, é mais pedagógico. Você é um cara que não corre. Aí, beleza, você consegue correr 3km ali se você dá uma puxadinha. Você está aqui e começou a correr 3km. Cara, seu tendão desgastou um pouquinho, seu joelho desgastou um pouquinho, mas você ainda está num lugar ok. Quando você começa a dar uns porradão sem descanso, você começa a sair da zona homeostática. E aí, segundo o Bruce McQueen, você entra na zona halostática. O que é a zona halostática? Você agora saiu de 3km que você corria por semana e está correndo 15. Cara, você ainda não quebrou. Você está sustentando. Tem uma dor aqui, uma dor ali. Tipo, você vai treinar. Tem uma dor no ombro, fiz supina, está dando na lombar, não sei o quê. Mas, cara, você ainda não quebrou. Só que se você fica muito tempo fora da zona homeostática, se você visita por muito tempo a zona halostática... Isso traz absurdo. Pode ocorrer o que o Bruce McQueen chama de sobrecarga halostática. Ou seja, o seu sistema não aguenta, cara. O conceito foda. É. E aí você adoece. Então, a sobrecarga halostática para o sistema físico seria quando você corre demais e o teu tendão estoura. Quando você faz muito supino, muito agachamento sem descanso e a sua lombar arrebenta. Isso é sobrecarga halostática. Só que existe a sobrecarga halostática psicológica também. Estresse, trabalho... Imagina se tivesse que fazer, cara. Imagina... E para guerra. Para guerra. Mas agora imagina. Imagina se tu tivesse que fazer quatro TCC todo ano, velho. Meu Deus. Eu preferia ser castrado. Tu ia visitar a zona halostática com muita frequência. Tipo, ali tu visitou, tu falou... Wesley, eu quase fiquei louco, cara. Mas eu consegui fazer. Eu entreguei. Então, tu estava aqui. Meu, tu visitou aqui fora. Ficou ali. Procrastinou. Virou noite. Agora imagina ficar fazendo aqui constantemente. Mas uma hora isso não se... Tipo, tu não aumenta o teu limiar. Tu pode aumentar. Tu pode começar a ficar mais resistente. E aí cada vez tu vai ter que ir mais longe para sair da sua zona. Imagina, é o corredor. Você corre 15 km por semana. E você... Mas você dá uns tempinhos de descanso. Então, até eu falo naquela aula, né? O ideal é você visitar a zona halostática e correr para dentro dela de novo. Dar a homeostase de novo. Para ela ir expandindo. É, para ela ir expandindo com segurança. Então, o que é? Você dá uns porradão no treino. Dá uns porradão na corrida. Dá uns porradão na tua vida. Tipo, estudar, trabalhar, estresse pra caramba. Daí você tira um tempo e volta para dentro da zona homeostática. Descansa a lombar. Descansa o ombro. Descansa o tendão. Descansa a tua cabeça um pouco. O problema é que, às vezes, dependendo do ambiente que você está, você não tem a opção de voltar, velho. Tu vive fudido. Tu vive todo dia, velho. Toda semana você vai lá, aquele chefe merda, aquele trabalho bosta. Imagina, velho, se tu tivesse que fazer um TCC. Sei lá, se você fosse engenheiro, você ia ter que fazer relatório, pô. Sim, pô. É um mini TCC. Você ia ter que escrever, eu, não sei o quê e tal. Viga, X. Imagina que inferno a tua vida. É tipo, cara, é isso. Tu pegar a pessoa e botar num ambiente que ela não quer. Aí ocorre o que o McQueen chama de sobrecarga halostática. Aí o seu sistema começa a pifar. Aí você começa a ficar depressivo, burnout. Ou doente. Ou no sentido físico, você começa a ter lesão. Então é importante, cara, o expandir da zona homeostática pra você aguentar mais pressão ali naquele cenário, ele tem alguns requisitos. Não é pra tudo. Por exemplo, no teu caso da engenharia, talvez tu nunca conseguisse expandir. Porque tu não tem motivação, cara. Tu não quer expandir aquela bosta, entendeu? E tem tipo, tu... Cara, tu tem que explorar o que tu tem de capacidade. É, e às vezes tu não tem interesse, cara. Eu não quero ser bom nisso, saca? Agora, às vezes, velho, tem alguma coisa atrelada a podcast que tu não é bom, te estressa, mas tu sabe que precisa pra chegar num outro lugar. Aí, porra, aí beleza. Então, beleza, eu vou aguentar. Tomar umas pancadas aqui, mas depois eu relaxo. E dou uns porradão e não sei o quê, entendeu? Agora, o problema é esse. O problema é que se você tá num ambiente que, meu... Aí, com o tempo, nesse ambiente, a tua zona fica menor, velho. Aí, qualquer coisa pra você já é na zona halostática.